O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Que mulher não! Que mulher não! Não, tá aqui ó. Tá nervoso aí. Tá nervoso, entendeu? Deixa eu ver... Aqui ó, vai na delegacia, viu? Vai na delegacia por uma coisa que os guardas aprontam, aí quem tem que pagar é a população. Aqui ó. Olha a cara dele aí ó. Aqui ó. Meu irmão. Aqui ó. Não vai todo mundo. Nós vai acompanhar ele. Ele não fez nada de errado pra poder guardinha ficar ali. Qualquer coisinha que eles aprontam não vai ligar pros homens não. Vai nego, entra aí. Entra aí que isso aqui vai cair na rede social. Tá vendo? Um filho que tá defendendo o direito de uma mãe dentro do hospital. O que tá acontecendo aqui ó. Tá vendo? Tão levando meu irmão aí, viu? Oi, tá lá gente já. Aí agora cadê aquele que ficou com o borde? Que puxou a câmara agora. Tá vendo aí né? Esse é ele. O guardinha aí ó. O guardinha. Tá vendo? O que aconteceu? O que aconteceu? Fica a unha. Agora vamos embora. Tchau. Tchau.